Quatro homens foram presos durante uma ação conjunta do Ministério Público Mineiro e das Forças de Segurança. Eles integravam uma lista de 24 condenados e haviam recebido o benefício da saída temporária, é conhecido como a saidinha de fim de ano. Saíram, mas não retornaram, né? Um deles foi recapturado em Governador Valadares, aqui na nossa cidade. Lucas Alves tem informações desse caso, dessa captura. Por favor, Lucas. Bom, Nico, o Ministério Público trabalha para realizar a prisão dos foragidos que não retornaram da saídinha temporária desde dezembro do ano passado. Eles são considerados alvos em prioridade com relação aos detalhes de cada crime que foi cometido por eles. Os quatro homens recapturados, um deles foi encontrado aqui em Governador Valadares. Ele estava preso por tráfico de drogas no presídio de Ponte Nova. A lista dos foragidos agora, Nico, diminui para 20. Seis deles não retornaram para as unidades prisionais, que ficam em algumas cidades aqui da área de cobertura da TV Leste. Do Nordeste Mineiro, dois foragidos são do presídio de Teófilo Ottoni. Dois presos por estupro e um por roubo são do presídio de Nanuque. E um foragido do presídio de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, preso por tráfico de drogas. Eles ainda são procurados pela justiça. A denúncia pode ser feita pelo número 127 e pode ser sigilosa também. Os demais foragidos do Ministério Público são divulgados no site do Ministério Público de Minas Gerais. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Lucas, pela informação. Depois você volta. Deixa aí, mas começa a arte, o bebê, deixa a tela aí. O comecinho dela, por quê? Isso, isso. Tem um que mostra. Esse é de governador Valadares? É de governador Valadares? Ah, ele não. Esse foi preso aqui, é um dos procurados. Não, é que tem uma arte que fala, parece que é a cidade, sei lá. Ah, tá. Aí estão os foragidos, então, de Telflotone. O crime desse à esquerda é latrocínio. Da direita, homicídio qualificado. Aí os foragidos do presídio de Nanuque. Estupro de vulnerável. À esquerda, no centro, estupro. À direita, roubo majorado. Que, na verdade, é roubo qualificado, né? É roubo com acréscimo de outras coisas. E esse foragido do presídio de Coronel Fabriciano. Tráfico de drogas e condutas afins. É, mas, Nicomédi, de vez em quando vocês mostram aí as coisas na TV Leste e não mostram o rosto das pessoas? Não, na verdade, a gente não mostra o rosto hora nenhuma. Mas por que você está mostrando dessa vez? Não, aí é uma lista. Aí é com o Ministério Público e os demais órgãos que colocam isso aí na difusão. Isso aí, inclusive, vai para organismos internacionais de segurança, né? O Brasil tem um pacto aí com outras nações, né? Então, isso vai aí para a rede. Por isso que está sendo exibido, né? É, eles são categorizados como alta periculosidade, né? Porque não é interesse aqui na TV Leste ficar mostrando imagem de ninguém, né? A gente não ganha nada com isso, nem melhor audiência, né? Mas aí o Ministério Público pede apoio à imprensa para divulgar. Porque eles são foragidos. Ah, mas então vocês gostam que as pessoas ficam presas? Não, não gosto de nada. Eu queria mesmo almoçar, ter paz e dormir. Eu não gosto de nada. É o Ministério Público que precisa que essas pessoas voltem para responder aos crimes. Está aí o recado.